Olá turma! Hoje eu vim trazer aqui para o canal algo que eu nunca fiz. Vou tentar reproduzir essa maquiagem que eu usei há 15 anos atrás e ganhei o Halloween da escola que eu estudava. Será que eu vou conseguir, hein? Eu começo passando um fixador de maquiagem. Depois eu venho com o Prime. Espalho com a mão mesmo. Agora eu vou utilizar a cola branca. Cola escolar mesmo. Eu vou aplicar, passar uma quantidade no meu rosto e agora eu venho com pedacinhos de algodão e vou colocando por cima dessa cola. Eu vou utilizar uma espátula de unha para me auxiliar, porque às vezes a cola fica grudando no dedo, então com a espátula fica mais fácil. Eu vou aplicar mais cola, vou pegar mais um pedacinho de algodão e vou aplicar. E aí eu sempre vou deixar esse vãozinho entre um algodão e outro, que é para dar a profundidade. Se ficou alguma parte do algodão solta, eu vou passar cola e coloco o algodão em cima. E aí com a espátula eu venho ajeitando. E esse processo eu vou repetir em volta de todo o rosto. No caso eu vou fazer apenas de um lado. Vou passando cola, posicionando o algodão em cima, dando apertadinhas e espero secar. Fiz em todo o rosto, esperei secar. Agora eu venho com a cola e vou passando por cima do algodão. Para ele não ficar soltando esses pelinhos, para ele firmar. Então eu vou, passo cola, dou batidinhas, vou deixar secar. Se preciso, você pode repetir essa camada de cola quantas vezes você quiser, para ficar bem firme. Agora eu coloco a base no meu pincel e vou aplicar no lado que eu quero deixar bonito do meu rosto. Enquanto a cola do meu algodão seca. Passo a base por todo o rosto e eu também desço para o pescoço. Agora eu venho com a esponjinha úmida e dou batidinhas para tirar as marcas do pincel. Vou pegar um pincel para a sobrancelha e vou preenchê-la. Eu vou preencher com sombra uma marrom mais escura e uma marrom mais clara. O final dela, do meio para o final, eu coloco o marrom mais escuro. E no comecinho eu misturo os outros dois marrons para esfumar. Agora eu venho com o rímel incolor e passo sobre a minha sobrancelha para fixar. Venho com o clau nude da Bittarra e vou passar abaixo da minha sobrancelha para marcar. Aproveito e passo esse clau por toda a pálpebra. Com a esponjinha eu dou batidinhas para tirar as marcas de pincel. Agora eu vou vir com o corretivo e vou fazer um triângulo invertido aqui abaixo do meu olho. E também vou colocar um pouco no arquinho da sobrancelha. Agora eu pego um corretivo mais claro e vou passar em cima do corretivo que eu já passei. E vou dar batidinhas com a esponja. Agora eu venho com o pó mais claro e vou selar esse triângulo que eu fiz abaixo do olho. Com o pó no tom da minha pele eu passo no restante do meu rosto. Agora eu venho com o pó e um pincel para contorno e vou fazer as marcações. Na bochecha, na testa, no queixo e nariz. Eu vou pegar uma sombrinha marrom, essa minha é assim na barra da Mary Kay e vou fazer um esfumadinho no meu côncavo. Eu faço com a mão bem leve e com movimentos de vai e vem. Agora eu volto para um clau e faço um semi-cut crease. Com o dedo eu dou uma esfumadinha no final. Agora eu venho com a minha paleta da Eudora, vou pegar uma sombra cintilante e vou preencher onde eu passei o clau. Vou pegar um roxinho e vou fazer um esfumadinho no final. Agora eu venho com o pincel e o delineador e vou fazer um delineado gatinho. Agora eu venho com o corretivo e um pincel e passo esse corretivo abaixo do meu delineado. Porque aí a gente tira qualquer defeito que tenha ficado nele. Consertei e agora eu venho com a esponjinha só para esfumar esse corretivo. Agora eu venho com o pigmento da Bittarra e vou colocar na minha pálpebra. Agora eu venho com esse outro pigmento da Vulti, vou colocar no cantinho da lágrima e no arco da sobrancelha. Venho com o lápis preto e coloco na linha d'água e borro um pouquinho abaixo. Volto com a minha sombrinha da Cinnabar e vou esfumar esse lápis preto abaixo do olho. Venho com máscara de cílios, aplico nos cílios superiores e inferiores. Agora eu retiro o excesso do pó que eu coloquei abaixo do olho. Venho com um pouquinho de blush e aplico. Agora eu venho com o iluminador, dou alguns pontinhos na maçã, no nariz e no arquinho da boca. Dou batidinhas com o dedo. Depois que meu algodão secou, eu vou colocar a base no meu pincel e vou dando batidinhas por cima. Venho com uma sombra marrom e vou aplicar no vão que eu deixei entre um algodão e outro. Agora eu peguei um marrom mais escuro, esse é o expresso da Mary Kay e também vou passando entre esses vãos. Eu também passei a sombra Cinnabar bem na frente, na divisão do algodão e meu rosto. Só que essa parte eu esqueci de gravar. Agora eu pego o pó mais claro, o que eu usei no começo, abaixo do olho e vou esfumando esse marronzinho que eu coloquei entre o algodão e a minha pele. Agora eu venho com uma tinta vermelha, se você não tiver, você pode usar um batom vermelho mesmo. E vou só manchando esse algodão. Passo no pincel e venho dando batidinhas. Agora do meu lado feio, eu vou passar um batom marrom, esse meu é da Eudora. E do meu lado mais bonito, eu vou passar um batom vermelho. Agora eu venho com a sombra preta e vou passar também entre esses vãos que ficou entre um algodão e outro. Agora eu vou dividir o meu cabelo ao meio. De um lado eu vou pegar um pente e vou passando de fora pra dentro, que assim vai deixando o cabelo todo bagunçado. E pra finalizar, eu venho com sangue falso e vou aplicando nesse meu lado feio. E vai ficar assim. Tá aí a foto que eu me inspirei, ao lado da que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe aí qualquer errinho. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.